Então vamos lá, vamos comer. Eu ia falar do Rodoanel que você começou a citar, não sei se você... É, não, eu ia puxar justamente esse assunto da alça, porque aqui em Tapecerica a gente escuta de tudo. Divide opiniões. Divide opiniões, tanto de pessoas que são a favor, de pessoas que são contra, e também, né, a gente escuta aí, que é ventilado aí nos grupos, né, da cidade, que vai ser aqui, que vai ser no Campestre, enfim, você sabe dizer pra nós onde vai ser, se isso já tá decidido? O senhor tem participado? Tem participado, do Coniçud? É o Coniçud, né? Tenho participado bastante, e agora com essa... Hoje, o DR e a Artesp, ela... Esse grupo político, né, eu não quero aqui, pode até parecer que eu tenho uma ligação, assim, extremamente próxima com a família Leite. A gente tá criando isso, né, exatamente por causa desses interesses regionais que a gente tem, né, e que depende de um posicionamento muito forte do deputado Alexandre Leite, do deputado Milton Leite Filho, né, que eles possuem uma articulação muito boa no DR e na Artesp. Há, acho que três semanas atrás, um mês atrás, nós fizemos um movimento em Buguaçu... Sim. Pra poder lançar um abaixo assinado que pressionasse, né, a partir da vontade popular, o recapiamento da Jaceguava, né, que vai acarretar na pavimentação daqueles três quilômetros até o condomínio, que são ainda estrada de terra. Sim. E, e nesse momento, a gente teve a oportunidade de conversar, já havia conversado antes com o Alexandre, mas naquele dia o Milton Leite, vereador de São Paulo, estava lá. E nós tivemos a oportunidade, né, junto com, chamei o doutor Bragança, que é o dono da Integral Médica. Sim. E o engenheiro Daniel Rodrigues Lourenço, né, que, apesar de não ser do mundo político, ele é técnico, mas, assim, ele está envolvido nessa questão do Rodoanel desde o nascimento do projeto. Legal. Levamos aí essas duas pessoas pra falar com o vereador e a gente conseguiu um feedback muito bom, né, do vereador. Ele até comentou, assim, das dificuldades, né, que uma alça do Rodoanel, por exemplo, aqui no Crispim, poderia trazer um congestionamento, vai, no final de semana, que vai daqui até o Figueira. É, que dá um nó, né, na M Boimirim. Você entendeu? Vai dar um nó na M Boimirim. Então, eles estão trabalhando na duplicação da M Boimirim. Essa duplicação, ela já está em fase de execução. Sim, sim. Só que ela terminaria, eu acho, que até aqui, no Jacira. É, se eu não me engano, é aqui mesmo, até o... Vila Calu, né? Não, até o Jacira, até a Rotatória. Até o Jacira, até a Rotatória. E aí ficaria esse pedaço daqui do Jacira até ali, aonde passa o Rodoanel, ali no Crispim, que seria uma via de mão dupla, né, de mão única. Sim, pista simples, né? Isso. O que atrapalharia e inviabilizaria o projeto da Alça do Rodoanel. Que já foi, inclusive, decretada a desapropriação pelo governador daquela área ali, para poder fazer a construção da Alça. E agora, numa nova conversa, né, me parece que haverá uma extensão dessa duplicação até o Bar do Peixe. Tá. Ah, legal. Para poder viabilizar o acesso à Alça. Sim. Então, tudo isso está sendo discutido. Eu acho que já esteve muito mais difícil uma solução que beneficiasse Itapcirica e Imbuguaçu. Sim. Hoje está bem mais próxima, né, à execução dessa obra. Sim. E a gente é aquilo, é articulação política, você tem que trabalhar. Tem que trabalhar nos bastidores, né? E me parece, e o Coniçude, né, e aqui eu quero realmente agradecer muito, sabe, o trabalho de articulação que a Brígida tem, que hoje o prefeito do Imbu, Ney Santos, eles estão trabalhando também muito nisso, nesse assunto, porque sabe que também é uma forma de você desafogar a BR-116 hoje, né? Hoje está... É porque a BR, ela dá nó ali. Ela dá nó, horário de pico, é um negócio... Não, e hoje não tem horário. É, não tem horário, é verdade. Não tem horário. Qualquer horário que você pega a BR-116, ela trava ali na região do Imbu, né? Não, é verdade. Mas assim, independente do governo do estado, né, do DR, enfim, olhando para o Coniçude, como que o senhor vê o interesse do Coniçude? No Campestre ou aqui? Ou o Coniçude não tem, por exemplo, a Brígida, né, que o senhor mencionou isso, e o prefeito Ney, eles têm uma opinião formada em relação ao local? Se é o Campestre ou seria aqui na Alça do Crispim? A única possibilidade que tem é aqui no Crispim. Ah, no Campestre, então, não é nem ventilado? Não. Não, é no Crispim, por causa da rodovia SP-214. Sim. Entendi. Que legalmente, me parece que a Alça do Rodoanel, ela só pode existir numa rodovia. É, ela só interliga em rodovia, é isso mesmo. Né, então seria... A irmã dos Salles é uma rodovia, né, lá no Valo Velho, aquela que desce lá. Não sei se é estadual ou se é federal. É estadual. É estadual também, a irmã dos Salles é estadual. Eu sei, mas o que se discute é aqui no Crispim. É no Crispim. É no Crispim, é porque é um assunto que divide opiniões, é... Enfim, tem N questões, né, que são envolvidas nesse aspecto e tem uma boa parte da população que não tem expectativa, outra parte da população... Aqui dentro do canal, aqui dentro do canal, nós temos a favor e contra. Mas, prefeito, o senhor citou a integral médica e eu queria falar um pouco da questão econômica, né, de Buguaçu. A gente discute muito isso em Tapcirica por conta da lei de mananciais, né? Isso, a gente cresce em população, mas economicamente não acompanha, pela questão de lei de mananciais e outras questões fiscais que a gente acaba acompanhando também. Lá em Buguaçu, essa alça, economicamente, não tenho dúvida que seria uma fluidez aí, como o senhor mencionou, escoar a produção e, enfim... Mas como que está essa questão de mananciais lá? Vocês enfrentam muita dificuldade para poder crescer? Porque eu acho que em Buguaçu tem mais empresas que aqui. Tem, tem. Quando você pega a parte de indústria, mais que Tapcirica? Não, não, nunca. A percepção nossa é... Só que tem essa Balancins, que é uma... É que a Balancins acho que já não... Não existe, mas está bem... Tem outras também. Tem, tem integral médica. Vocês têm enfrentado essa luta lá? Temos. Em Buguaçu...